Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. A entrevista que vão ouvir agora tem já mais de dois anos. Foi gravada durante a cobertura que fizemos antes das eleições legislativas de outubro de 2019. E foca-se num dos temas estruturantes dessa campanha, a habitação. Passado esse tempo, e com uma pandemia pelo meio, há uma coisa que não mudou. A dificuldade é arranjar casas a preços acessíveis, principalmente nos centros urbanos. E é por isso que este tema continua a ser crucial para uma grande parte da população. A propósito das eleições autárquicas deste domingo, dia 26 de setembro, republicamos uma entrevista que aprofunda a escrutina a gestão do urbanismo e da habitação e património públicos da Câmara Municipal de Lisboa, a mais rica do país e a que tem mais património. Esta não é uma entrevista sobre o mandato atual executivo. Focamos-nos, na verdade, num período bem mais antigo. Mas explica, em parte, como chegámos até aqui. Como a crise da habitação é consequência também de políticas públicas locais. Deixo-vos com a entrevista a Helena Roseta, conduzida pelo Ricardo Esteves Ribeiro. Seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidada Helena Roseta, arquiteta. Foi presa pela PIDE em 1973 e já depois do 25 de Abril fez parte da Assembleia Constituinte, ajudando a escrever a Constituição da República Portuguesa. Foi vereadora da Câmara Municipal de Lisboa em 76 e presidente da Câmara de Cascais em 1982 e em 1985, pelo PSD. Em 1986 saiu do Partido Social Democrata e em 91 juntou-se ao Partido Socialista. Foi novamente vereadora em Lisboa com o Pelouro da Habitação entre 2007 e 2013, pelo Movimento de Cidadãos por Lisboa, que fundou em 2007 depois de sair do PS. Em 2013 foi eleita presidente da Assembleia Municipal, cargo que mantém. Foi eleita para a Assembleia da República em 76, 79, 80, 87, 95, 2001, 2005 e 2015. Esta última vez como independente pelo Partido Socialista. Foi coordenadora do Grupo de Trabalho da Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade, onde nasceu através de si um projeto de lei, a proposta da Lei de Bases da Habitação. Em 2018, demitiu-se da coordenação do Grupo de Trabalho por divergências com o PS e foi afastada do grupo pelo Partido. Não entrará nas listas do PS às eleições legislativas de outubro. Bem-vinda. Muito obrigada. Helena participou na redação do ponto 3 do artigo 65 da Constituição da República Portuguesa, Habitação e Urbanismo, que mantém a formulação original, aprovada em 76. E que diz, o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. Isto foi o primeiro passo para uma política pública de habitação neoliberal de apoio à compra da habitação privada? Tenho que contar essa história melhor. Porque o que estava na formulação inicial do texto da Constituição era uma proposta do PS que dizia que o Estado tem que adotar uma política pública para que as rendas das habitações sociais sejam compatíveis com os rendimentos das famílias. E vai daí, imagino, que o CDS, na altura que não era PP, o CDS disse, não, isto não é só para a habitação social, é para toda a habitação. E foi o CDS que propôs a alteração, que foi aprovada, com muita satisfação para toda a gente. Agora o Estado vai ter que manter as rendas compatíveis com os rendimentos familiares. É uma ironia da história, porque realmente as rendas eram compatíveis com os rendimentos familiares desde o tempo do Salazar, porque havia congelamento de rendas em Lisboa e no Porto. E depois, a seguir ao 25 de Abril, foram congelados para o país todo. Havia desde o fim da guerra, portanto o Salazar congelou décadas. Só em duas cidades, Lisboa e Porto, que era para manter a população de Lisboa e Porto mais ou menos sob controle, que a ditadura gostava de controlar tudo e não haver agitações. Entretanto, dá-se o 25 de Abril, o Nuno Portas é secretário de Estado, alarga o congelamento de rendas a todo o país até que se mexa na lei das rendas, e assim ficámos até 1990. Portanto, quando isto é aprovado na Constituição, o que estava na cabeça das pessoas é que as rendas eram baixinhas e, portanto, isto era fácil. A ironia da história é que foi este mesmo partido que propôs isto na Constituinte, que vem depois, em 2012, pela mão da Assunção Cristas, a fazer a chamada Lei Cristas, que foi uma lei que liberalizou... Do rendimento urbano. Do rendimento urbano. Do rendimento urbano, liberalizou o arrendamento e provocou uma alta de preços inaudita, que não foi imediata, não foi logo a seguir. Porquê? Porque a Lei Cristas dava um prazo de 5 anos para adaptação, um prazo de transição. Ela era de 2012 até 2017. Em 2017, quando acaba o prazo de transição, é que as rendas começam upa, 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 e chegamos ao que estamos, em que as pessoas querem, por exemplo, em Lisboa, procurar uma casa e, por menos de mil euros, é quase mentira. Mas esta ideia de que o Estado adotará uma política tendente também, obviamente... Essa ideia é uma ideia fundamental. De acesso à habitação própria. As duas coisas, a habitação própria e a renda média. Mas acha que levou, deixe-me só terminar a pergunta, se acha que levou àquilo que aconteceu depois, mais tarde, que Ana Cordeiro Santos, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenadora do livro A Nova Questão da Habitação em Portugal, escreve num dos textos do caderno de habitação, que se chama Habitação em Termos Financeiros... Eu conheço o trabalho da Ana. Vou só ler um excerto para as pessoas também ouvirem. Se a política de habitação até os anos 90 reflete a emergência tardia em contraciclo do Estado de Providência português, não conseguindo, por isso, corresponder às expectativas geradas pela implantação e consolidação do regime democrático, a política de habitação desenvolvida a partir da segunda metade daquela década é fortemente determinada pela evolução do setor financeiro, que propicia e impoluciona as condições necessárias para o sucesso de uma estratégia de aquisição de casa própria, com recurso ao crédito em larga escala. A financiarização da economia teve, por isso, um impacto muito direto no setor da habitação, contribuindo decisivamente para a prevalência das políticas de incendência na procura, nomeadamente através do estímulo à aquisição de casa própria, com recurso ao crédito, que sonara barato e abundante. A minha pergunta é se isso vem... É que não era barato e abundante. Isso está tudo certo, e a Ana tem toda a razão nessa análise, só que o crédito não era barato e abundante. Nos anos 80, nós temos os juros, para pedir um empréstimo, eram com dois dígitos. A inflação trepou loucamente, nós tivemos o choque petrolífero em 74 e depois voltámos a ter outro mais tarde. A inflação disparou, os juros dispararam, e, portanto, o que o Estado fez nessa altura foi a começar a bonificar juros para que as pessoas comprassem casas, porque também não tinha dinheiro para as mandar fazer. Não se esqueça que Portugal, em 74, quando se dava o 25 de Abril, éramos 10 milhões de habitantes, e passado, não chegávamos, e passado dois ou três anos, tínhamos mais um milhão de pessoas cá dentro, que tinham vindo da África sem casa, e, portanto, havia uma necessidade urgente de habitação e não havia capacidade de resposta, e o Estado não tinha mãos a medir. Tínhamos perdido as colónias, ainda bem, pelas independências, que eram muito bem-vindas e chegaram tardiamente, mas não havia condições financeiras. E, portanto, a política nessa altura começa a ser bonificação de crédito. O crédito barato é mais tarde, não é nos anos 90, é bastante mais tarde que o crédito começa a baixar, à medida que estabilizamos a situação aqui, depois com a entrada no euro, o crédito começa a baixar, e agora estamos numa situação completamente anacrónica, que é que continuamos, o Estado continua a pagar juros bonificados para empréstimos para habitação, são contratos que vêm ainda há 30 anos e que ainda estão em vigor, e... Geralmente têm décadas, a gente tem 40 anos, Os contratos têm uma maturidade longa, os juros, entretanto, estão baixíssimos, e até há juros negativos. Portanto, o Estado ainda hoje está a pagar para a habitação privada? Eu posso dizer que no Orçamento do Estado de 2019, a verba para juros bonificados para a habitação era 19 milhões de euros, a verba para a subvenção para a habitação jovem, subsídios para a habitação jovem, eram 18 milhões. Portanto, ainda estamos com uma política distorcida em relação àquilo que o país precisa. Mas aqui é só tirar uma conclusão rápida, nas políticas de habitação, todas as políticas dão frutos, não é no imediato, dão frutos a médio prazo. Mas as políticas de habitação demoram muito tempo a dar frutos. E, portanto, os efeitos da Lei de Cristas foi só 5 anos depois. Os efeitos dessa política de crédito ainda os estamos a viver. E, portanto, é muito difícil mudar as políticas de habitação rapidamente. Agora que elas precisam de mudar, precisam e com urgência. Foi por isso que eu fiz a Lei de Bases da Habitação. Já vamos lá sobre isso. Porque precisamos de partir de um ponto zero, pôr o cronómetro zero, e começar do princípio a pôr as coisas em ordem, porque, de facto, temos muitas incongruências e muitos até conflitos entre políticas que se anulam umas às outras e o resultado é as pessoas quererem casa e não encontrarem. Eu queria falar agora sobre a política de habitação da Câmara Municipal de Lisboa enquanto a Helena foi vereadora. Porque a Câmara Municipal é a maior Câmara do país, também é que tem mais dinheiro, é mais rica, pode-se dizer assim. E porque algumas das políticas seguidas são mais tarde implementadas, ou pelo menos a sua ideia foi implementada ao nível do Governo Central com o último Governo. A 5 de novembro de 2009 foram aprovados pela Assembleia Municipal de Lisboa os Objetivos Estratégicos do Programa Local de Habitação. Este programa é um instrumento que define as linhas orientadoras das intervenções nas áreas da habitação ao nível municipal e que fixam os objetivos da política de habitação local para 4, 5 anos. Neste caso, terminaria em 2013, 2014, que foi também quando a Helena terminou o mandato. Os três objetivos gerais eram melhorar a cidade, atrair nova população e passar da crise à oportunidade. Quando terminou o mandato em 2014, estes objetivos estavam cumpridos? Não, não estavam completamente cumpridos, mas tínhamos, digamos assim, pelo menos, tínhamos uma linha que permitiu criar uma data de programas novos. E aqui há uma outra lição a tirar. Os programas demoram tempo a dar resultados, mas nós temos que procurar que os programas sejam anticíclicos. Ou seja, vamos explicar. Quando você tem o mercado completamente em baixo e que não há alternativas, tem que procurar dinamizar o mercado. Quando você tem um mercado superacacido como tem hoje, tem que procurar arrefecer. Nós tomámos algumas medidas anticíclicas nessa altura que hoje estão obsoletas e felizmente a Câmara já não as segue e que foram até criticadas, mas na altura foram importantes, mas agora já não são. E ainda bem que a Câmara não o está a fazer. Lembram-me que fui eu que lancei um programa chamado Reabilita Primeiro Paga Depois, porque a Câmara não tinha dinheiro, as casas da Câmara caíam, a Câmara não tinha dinheiro, mas precisava urgentemente que os edifícios fossem reabilitados e portanto criou este programa de facilidade das pessoas pagarem depois. Esse programa neste momento é completamente desnecessário, aliás está cancelado porque ele serviu na altura, por um lado para a Câmara ir buscar alguma verba e por outro lado para dinamizar uma coisa que não existia. Pronto. Agora há outros programas que nós lançámos nessa altura e que continuam muito ativos e dos quais até se fala pouco. Eu gostaria de lembrar sobretudo o programa que nós lançámos que é o programa BipZip, não sei se já ouviu falar, BipZip significa para quem nos está a ouvir bairro de intervenção prioritária, zona de intervenção prioritária. O que é que é este programa? É um programazinho pequenino, um milhão e meio de euros por ano pouca xinha, a Câmara de Lisboa tem um orçamento dos 900 mil milhões, portanto um milhão e meio é muito pouca xinha, mas é um programa que se destina a apoiar projetos para desenvolver soluções para os bairros com mais dificuldades na cidade. Nós começámos por dizer que não há bairros críticos nem bairros problemáticos, há bairros prioritários, ou seja, há bairros de intervenção prioritária que significa que a Câmara tem que fazer nesses bairros mais coisas do que faz nos outros, porque as pessoas precisam mais. E então fizemos o levantamento desses bairros, fez-se a carta dos BipZip e todos os anos, é um programa anual, todos os anos os bairros candidatam-se, todos os anos das 100, 100 e tal candidaturas que aparecem todos os anos, 20, 30 são aprovadas e são financiadas, o máximo de 50 mil euros para cada uma. 50 mil euros nas mãos da Câmara é muito pouco assim de dinheiro, com 50 mil euros a Câmara faz muito pouco, 50 mil euros na mão de um bairro pode-se fazer muita coisa e há muita coisa que aconteceu na cidade de Lisboa desde essa altura, estou a pensar ali na zona da Moraria, estou a pensar em Marvila, estou a pensar nas Olajes, estou a pensar em vários sitos, há muita coisa que se fez nestes bairros com mais dificuldades e que foi muito importante não só para melhorar o bairro, mas sobretudo para as pessoas pensarem que têm poder para fazer alguma coisa, mas para terem esse poder também têm que ter algum dinheiro e portanto, este princípio, eu tenho muita pena que ele não seja aplicado a nível nacional porque nós temos muitos bairros que são bairros relativamente pobres de pessoas que não têm grandes meios que fizeram um esforço enorme para fazer as suas casas ou para arranjar aquelas casas e depois não têm apoios nenhuns e portanto, este programa para mim é um dos mais interessantes porque é um programa participativo, muito aberto, muito flexível, já ganhou prémios internacionais e tudo mais, é uma das coisas que eu mais me orgulho e é um filho direto do Programa Local de Habitação de Lisboa. Um outro programa que foi aprovado e que veio do Programa Local de Habitação em 2011 foi o PVP, o Programa de Valorização do Património Habitacional Municipal. Foi aprovado pela Assembleia Municipal sem votos contra. Este programa listava casas da Câmara prontas a serem vendidas, casas, frações, prédios, vendidas ou alienadas como se descreve. 81 edifícios municipais devolutos, 215 edifícios não devolutos, um estado razoável ou bom, que eram para alienação ou para programas de arrendamento municipal, já vamos falar de um deles daqui a pouco. Quase 17 mil casas em 49 bairros municipais para serem vendidas aos próprios moradores num período de 10 anos e ficavam ainda 3.609 outras frações por analisar ou validar, possivelmente para serem também alienadas no futuro, mas na altura em que isto foi aprovado estavam em avaliação. Para a Câmara Municipal de Lisboa, nesta altura, valorizar o património era sinónimo de aliená-lo. Não, não era, mas havia uma pressão enorme do Presidente da Câmara para se alienar o mais possível porque o Presidente da Câmara queria se ver livre da dívida. Nós estamos ainda com dívida, felizmente depois disso a Câmara de Lisboa conseguiu organizar as suas contas, endireitar-se e está pagando a sua dívida. Nós estamos com uma dívida enorme de um programa chamado PER que vem dos anos 90. Programa Especial de Relojamento. Programa Especial de Relojamento. Que ainda hoje está a demolir casas. Continua. Noutro sítio. Não em Lisboa. Nós fechámos o Périto. No bairro 6 de maio já falámos algumas vezes. em Lisboa fechou e acabou. Agora, esse programa deixou uma dívida muito grande no município. Um fardo enorme. Recorde-se que quando o António Costa ganhou as eleições à Câmara de Lisboa em 2007, a Câmara tinha caído falida. A Câmara do Executivo do Carmona Rodrigues tinha caído falido. E tinha qualquer coisa como 700 milhões de euros de dívida. Não sei dizer de cor, havia um pacífico financeiro enorme. E o António Costa naquela altura entrámos no período da crise portanto 2009-2009 começa a crise grandes dificuldades em equilibrar o financeiro dentro da Câmara e pensou-se que tendo a Câmara tanto património que poderia ser interessante ir buscar ali alguma coisa. Mas eu tive que fazer um grande fim-capé porque o António Costa queria vender os bairros municipais todos. Eu disse não. Podemos vender uma parte mas nós temos que manter um mínimo e o mínimo para mim nessa altura eram 10 a 15 mil fogos. O mínimo. Nós temos 24 mil fogos em Lisboa do município. Temos que manter aqui um mínimo para termos uma política pública de habitação. E portanto foi preciso encontrar soluções criativas para mantendo esse mínimo se conseguir efetivamente diminuir o fardo da dívida. Acontece que tínhamos outra pressão. Havia uma pressão muito grande ainda há dos bairros das pessoas que moram em bairros municipais já lá estão há muitos anos os bairros municipais em Lisboa alguns deles já têm 30 a 40 anos que queriam comprar. E a uma certa altura queriam comprar as casas onde viviam. Exatamente. Há uma certa altura no tempo do Santana Lopes a política era vender, vender, vender vender tudo o mais possível. Aliás nessa altura o Instituto que hoje chamei Todo isto também era a política do Presidente António Costa na altura. O Presidente António Costa começou por essa política mas eu fiz de frente e nós começámos portanto a ter outras alternativas e daí é que vem esse programa de valorização de património com o reabilitar primeiro paga depois portanto selecionar algumas coisas para vender sim e eventualmente vender algumas coisas a moradores sim mas não mais que isto. Mas na verdade mas deixe-me dizer isto dos moradores que é importante havia uma expectativa muito grande Lisboa tem cerca de 70 bairros municipais havia uma expectativa muito grande nos bairros mais antigos de comprar as suas casas porque foi essa a política da Câmara durante muito tempo e foi a política que o Santana Lopes tinha lançado ainda mais e portanto o que é que estava a acontecer? Algumas pessoas tinham comprado no mesmo bairro umas pessoas tinham comprado as outras não tinham condições passado um ano vinham dizer agora já posso e diziam agora não pode ah mas o meu vizinho comprou portanto havia grandes situações de desigualdade e hoje com a Lei de Bases da Habitação que fechámos este ano nós criamos o critério para isto que é em princípio o património público não é para alienar a não ser que você tenha por exemplo um prédio que já foi todo alienado aquela mora e ficou um andar pertencente à Câmara ou ao Iru esse andar pode ser alienado porque senão temos que ter um condomínio que é difícil de gerir com uns particulares e públicos tudo no mesmo prédio portanto nós limitamos só agora mas foi com a Lei de Bases da Habitação limitamos a possibilidade da alienação do património habitacional público enquanto isto não aconteceu na Câmara de Lisboa a própria Câmara fechou a torneira às alienações atual Paulo Marques deixou deixou de fazer alienações as pessoas protestam muito nos barros mas afinal de contas tivemos essa oportunidade de deixarmos de ter olha é a vida portanto deixou de se alienar e hoje pensa-se ao contrário e bem precisamos ter mais habitação municipal e mais habitação pública no país se bem que a porcentagem de habitação pública em Lisboa é muito superior à do país nós temos cerca de 2% talvez menos de 2% 2% a habitação pública do país é preciso dizer que desses 2% 0,2% são do Estado e os outros 1,8% são dos municípios portanto são os municípios que têm o grosso da habitação pública em Portugal são 120 mil habitações públicas em Portugal das quais 110 mil mais ou menos são das Câmaras a Câmara de Lisboa tem a maior parte tem 20 e tal mil portanto apesar de tudo tem uma porcentagem superior à do Estado agora precisamos naturalmente de ter uma quantidade de habitação pública suficiente para poder influenciar as políticas públicas porque se não o tivermos não influenciamos nada Quando a Helena Roseta entrou na Câmara Municipal de Lisboa em 2007 a Câmara como até estava a dizer tinha mais de 20 mil fogos não muito mais mas mais de 20 mil fogos com este programa entre 2011 e 2021 este programa que estamos aqui a falar o programa de valorização do património preparava-se para alienar ou pelo menos foi isso que ficou codificado 16.939 Mas não os alienou mas não os alienou Deixa-me só dizer 16.939 frações ou seja mais de metade dos fogos que tinha não é estranho pelo menos ideologicamente é verdade que depois elas não foram todas alienadas mas não é estranho pelo menos ideologicamente isto vindo de uma Câmara governada por um partido que tem socialista no nome Eu vou-lhe dizer que essas contas dos 16 mil que estavam nesse programa sabe de onde é que isso vem foi só os bairros todos que a Câmara já tinha autorizado a venda verificar quem é que tinha comprado e quem é que não tinha comprado e portanto dava-se a oportunidade de comprar nas mesmas condições ou as que já tinham comprado e por isso é que dá um valor tão alto porque houve uma dispersão muito grande de alienações anteriores Mas isso é estranho ideologicamente Ideologicamente Mas eu em habitação tenho cá as minhas ideias e minhas opiniões mas tem que ser pragmática Também tenho uma questão ideológica forte que é as pessoas têm que ter as mesmas oportunidades Eu não posso tratar uns de uma maneira e outros de outra As pessoas não têm a culpa como o do executivo municipal e portanto tem que haver alguma continuidade nas políticas porque não é justo tratar uns de uma maneira ou de outra Agora nós sabíamos que esse número nunca seria alcançado Sim na realidade dizia também no próprio programa dizia que se esperava que 8% fossem alienados Pois exatamente era uma porcentagem muito pequena Esse número é um número teórico que resultava apenas Quer dizer, se toda a gente em cada um daqueles bairros onde houve autorização para alienar se toda a gente chegasse à frente a dizer eu quero comprar o máximo seria mas nunca seria o património habitacional todo Essa foi a guerra que eu fiz com o António Costa e ele acabou por ceder e depois felizmente as contas da Câmara acabaram por se endireitar para outras vias e portanto deixámos ter essa pressão financeira do município para dizer precisamos de vender e nós pudemos agarrar à necessidade e é sobretudo neste mandato e com a vereadora Paula Marques que isso tem sido feita à necessidade de fazer obras Como faz parte do Movimento de Cidadãos para Lisboa Exatamente Fazer obras nos bairros municipais que precisam de obras porque já estão alguns com problemas graves e têm estado a fazer obras e vão-se fazer muitas mais Distribuir as casas todas Há sempre uma grande discussão sobre as casas de lutas da Câmara Até ao final deste ano não haverá casas de lutas da Câmara Não haverá casas de lutas As casas da Câmara que não têm lá ninguém estão a defetas a uma determinada família que só não está ainda lá porque é preciso fazer obras Portanto as casas são atribuídas a quem tem o direito a elas quem está nas listas de espera que é o que tem que ser feito Nós nunca podemos ter quando se tem um património deste tamanho nunca posso ter a certeza que em todo o tempo todas as casas estão efetivamente ocupadas porque as pessoas morrem as pessoas vão-se embora vêm outros as casas são atribuídas Há uma fração que tem a ver com a gestão dinâmica de um património Mas o importante é que as casas sejam atribuídas e atribuídas de acordo com a lei por concurso público com as regras todas da lei Para que não haja esta situação de haver uma quantidade de casas que depois o CDS tem feito o favor de empolar cada vez encontra mais casas devolutas não existem tantas casas devolutas como aquilo que o CDS tem vindo a dizer e há este compromisso da Câmara de as atribuir uma vez atribuídas elas não estão devolutas estão à espera que a pessoa as ocupe e portanto isso parece-me extremamente importante Ainda assim esta ideia voltando outra vez à ideia de que se vende o património para resolver um problema financeiro da Câmara e da dívida que a Câmara tinha deve resolver-se as contas da Câmara às custas do património não creio isso municipal e da habitação não creio isso não creio isso simplesmente o que estou a dizer é que eu estive aqui em contraciclo ou seja também aqui mas não havia outras maneiras de resolver havia e houve Nessa altura não porque o turismo estava em baixo IMI não havia mercado e portanto nessa altura não havia muitas outras oportunidades a política fiscal tinha sido feito um acordo para a manter estável para incentivar o investimento em Lisboa havia um acordo de estabilizar e não fazer aumentos da política fiscal não havia muitas alternativas e efetivamente o António Costa que é um grande negociador conseguiu negociar a questão do aeroporto o aeroporto de Lisboa na altura acabou o aeroporto eram terrenos da Câmara onde tinha sido feito o aeroporto e nunca tinham sido pagos à Câmara portanto quando o governo na altura o governo quis que não era o governo civilista o governo anterior quis vender a Ana com o aeroporto tinha que ser dono dos terrenos e foi aí que o António Costa foi buscar 200 milhões de euros que lhe permitiram equilibrar as contas e virar o jogo mas é preciso como lhe digo às vezes e que lhe permitiram depois mais tarde dizer que reduziu a dívida que herdou em 40% sim, sim, sim e de facto reduziu mas virou o jogo através da venda de património sim, mas neste caso incluindo a habitação não, não a venda de habitação pesou muito pouco nisso o que pesou no virar do jogo foi acertar contas que vinham há décadas com o governo central para pagar os terrenos do aeroporto os terrenos do aeroporto é que fizeram o equilíbrio do tabuleiro e aí o António Costa foi hábil nessa negociação e portanto a partir do momento em que as contas estavam a entrar no caminho de equilíbrio era absolutamente desnecessário aquela pressão de venda do património habitacional e parou-se a venda do património habitacional na minha opinião muito bem em 2014 no programa Espaço e Casas uma parceria entre o Expresso e a SIC o então presidente da Câmara António Costa que hoje é primeiro-ministro explicava como estava a correr um dos programas idealizados por si ou pela Câmara na altura que é o Reabilita Primeira Paga depois que estávamos aqui a falar vamos ouvir o António Costa A Câmara tinha um série de prédios por salão de reabilitação não tínhamos capacidade própria para reabilitar e percebemos que havia disponibilidade no mercado para poder haver investimento privado na aquisição dos prédios em a sua reabilitação tivemos sempre colocações acima do valor com que os colocámos na Asta Pública portanto do ponto de vista financeiro tem sido interessante para a Câmara mas o grande objetivo da Câmara aqui não é fazer dinheiro o grande objetivo da Câmara aqui é devolver a sociedade património que estava degradado ele poder ser reabilitado poder ser reutilizado novamente ocupado por novas famílias que se fiquem no centro da cidade de Lisboa De 2013 a 2019 a Câmara Municipal vendeu quase 190 prédios e fez mais de 39 milhões de euros ao abrigo do Reabilita Primeira Paga depois Não, não foram tantos ao abrigo do Reabilita Primeira Paga depois Há vendas de prédios que nada têm a ver com o Reabilita Primeira Paga depois Isto vem do documento que se chama Estratégia para uma Gestão Centável do Património Imobiliário Municipal que diz exatamente isso Nem sei o que é isso Diz que são 190 prédios Não conheço É um documento da Câmara Não conheço Não conheço essa estratégia nem sei quem é que a aprovou e portanto não conheço esses números mas tudo bem admitamos que sim Quando a gente diz prédios pode ser um terreno pode ser várias coisas portanto podem ser situações de permutas etc Não sou capaz agora de descodificar esses 190 mas eu gostava de dizer uma coisa Eu não tenho posições dogmáticas em relação à alienação de património público O património público pode ser alienado na altura por dificuldades financeiras da Câmara alienou-se algum pode hoje criticar-se mas a vantagem da Câmara ter as contas certas permite-nos investir muito mais e a verdade é que mesmo nessa altura a Câmara nunca deixou de comprar A Câmara às vezes aliena mas também compra e compra e compra muito Ainda ontem aprovámos na Assembleia Municipal 11 prédios da Segurança Social que vão ser reconfigurados Sim, entre 2012 e 2016 foram alienados 482 milhões de euros e foram comprados 248 milhões de euros Pronto, a Câmara também compra e agora penso que essa situação está a inverter porque nós estamos a comprar mais do que vendemos e portanto é preciso perceber quando se está a fazer uma gestão de um portfólio imobiliário tão grande que não podemos ter uma coisa rígida A pior coisa era a Câmara ter um portfólio e não fazer nada nem comprar nem vender nem recuperar nem alugar nem nada E já falámos sobre a importância disso na consolidação das contas da Câmara A minha pergunta é outra Quem comprava os imóveis em relação ao Realita Primeiro e Paga Depois podia pagar o seu valor cerca de 3 anos depois do leidão entre 2 e 3 anos para poder ter tempo de recuperar o investimento Este programa foi o primeiro passo para a especulação imobiliária na cidade? Não, não creio isso Não creio isso Esse programa aliás eu depois deixei de o acompanhar acompanhei só no princípio esse programa nós no princípio verificámos que mais ou menos metade, metade metade eram empresas a comprar e metade eram famílias Portanto, esse programa também permitiu famílias comprar por preços interessantes e em condições interessantes casas para resolver o seu problema Portanto, pelo menos Mas era um prédio Pode ser um prédio mas uma família compra e arranja por exemplo um pequeno houve muitos casos um prédio com dois andares ou com três andares na ajuda ou num outro sítio qualquer e junta-se duas ou três grupos familiares pai, filho e filha ou qualquer coisa como isto e houve muitas situações dessas Portanto, creio que não é isso não é a Câmara que aí promove a especulação imobiliária eu acho que a especulação imobiliária hoje é feita de outra maneira Nesta altura Rua da Graça Graça 67 Três apartamentos e duas lojas foi comprada à Câmara por 730 mil euros e vendido depois de reabilitado por 5 milhões Graça 135 comprada em Asta Pública por 1 milhão de euros vendido por 6 milhões Rua José Fadóbitos 32 também na Graça comprado por 200 mil euros o prédio uma das frações foi vendida por 327 mil euros Muito bem Muito bem ou não muito mal neste caso? Parece claramente uma especulação imobiliária parece uma especulação imobiliária mas não da Câmara uma especulação imobiliária da pessoa que comprou Com um programa promovido para o KBS daí a pergunta A pergunta o que se deveria dizer é que o programa deveria ter sido monitorizado e poderia ter sido alterado para já foi suspenso acabou, não há Mas deveria ter tido regras em relação a isso? Não, teve regras teve regras mas nós não esperávamos que houvesse uma mudança do ciclo imobiliário na cidade de Lisboa que tem outras razões sem ser essa essa mudança do ciclo imobiliário é que vai fazer subir os preços porque aparece uma capacidade de comprar muito superior àquela que existia Nós estávamos a contar com o mercado que era o mercado nacional que nós conhecemos e que estava nessa altura como lhe digo completamente flat as pessoas não tinham dinheiro não conseguiam não investiam Nessa altura em 2009 depois houve a crise e passámos de repente a ter um mercado imobiliário global que por razões de habitação mas sobretudo por razões de turismo tem uma capacidade financeira muito superior àquela que jamais nós tínhamos visto e que compra e vende portanto é um produto completamente financiarizado como aliás citou esse trabalho da Ana Fernandes e ela mostra isso muito bem portanto essa mutação é posterior ao lançamento do nosso programa essa mutação é posterior ao lançamento do programa e de facto o programa foi suspenso mas se nós tivéssemos tido capacidade de prever que não tivemos deveríamos ter colocado regras de não ou não alienação durante um prazo por exemplo 10 anos que é o que se faz em muitos casos por exemplo a alienação que se faz aos mudas Não alienação das pessoas que tinham comprado As pessoas que compram por exemplo uma casa da Câmara quando se podia comprar ficam com ónus de inalienabilidade de 10 ou 15 anos e portanto esse ónus deveria ter existido também nesse programa e portanto aí terá sido falha nossa e em particular falha minha porque não previ que o mercado ia mudar tão depressa o mercado mudou muito depressa Eu queria dar um exemplo real porque acho que me parece mais elucidativo Rua José Fadóbio 32 na Graça comprado por 200 mil euros na terceira asta pública em 2013 a Helena ainda era vereadora de habitação nesta altura hoje pelo menos quatro apartamentos deste prédio realitado estão ao lugar no portal booking.com com o nome Graça Deluxe Apartments Rent Experience Eu fiz uma simulação para perceber quanto é que gostaria passar lá um fim de semana duas noites entre 16 e 18 de agosto tem ideia quanto é que custam? Não faço ideia mas será caro 325 euros que é mais de um terço não havia não deveria ter havido regras para que não existisse alojamento local por exemplo se nós tivéssemos sido suficientemente prestientes para prever que logo a seguir à bolha logo a seguir ao estouro da crise imobiliária de 2008 e íamos ter uma espécie de bolha imobiliária a crescer nós teríamos feito essas regras não o previmos eu já aqui me disse tenho pena de não ter sido capaz de o prever agora não posso estar a dizer que a culpa foi toda da Câmara quer dizer a responsabilidade desse programa é minha eu fui eu que o concebi e lancei não previ essa regra penalizo-me por isso mas quer dizer não previ a evolução é um facto agora o mais importante para mim não é isso o mais importante para mim é que a Câmara tenha percebido que o programa era para parar um outro dos programas que teve origem no plano de valorização do património foi o programa Renda Convencionada esse programa é extremamente importante e tem sido muito atacado mal mal na minha opinião mal explica o que é esse programa o que é que é a Câmara por lei só podia colocar as suas casas para renda social e portanto a renda social é em função do rendimento e como ser a renda apoiada renda apoiada hoje chama-se renda apoiada o termo genérico é renda social mas o nome é renda apoiada é calculado em função dos rendimentos mas como as regras de acesso a uma casa municipal são muito apertadas quem tem rendimentos mais baixos é que consegue casas acontece muitas vezes que as pessoas ficam a pagar os salários mínimos agora são 600 euros o mínimo que podem pagar de renda é 1% portanto 6 euros 6 euros 6 euros de renda por casas que ainda por cima a Câmara tem que manter em boas condições é ingerível você não pode gerir um parque habitacional de 24 mil fogos a cobrar rendas tão baixas não serão todas assim mas as médias de rendas há uns anos eu não sei quanto é que era agora mas há uns anos quando nós fizemos estes estudos quando eu não estava em 2003 2014 as médias de rendas eram por volta do 80 ou 100 euros a renda média portanto é bastante inferior às rendas de mercado na cidade de Lisboa porque é que criámos as rendas convencionadas a Câmara tinha gasto dinheiro a fazer reabilitações de fogos até em zonas históricas centros históricos onde a Câmara tinha muita coisa aqui na Rua de São Bento na Moraria em vários sítios fogos muito interessantes mas fogos muitas vezes reabilitações caras porque a reabilitação de certos edifícios antigos é cara que se tinham arrastadas empreitadas durante muito tempo que se tinha gasto ali muito dinheiro e não fazia sentido estar a atribuir aquilo para a habitação social com rendas tão baixinhas quando as casas valiam muito mais do que isso portanto a renda convencionada foi o nome que nós inventámos antes da renda acessível para criar renda acessível na cidade de Lisboa portanto as rendas convencionadas são rendas que a Câmara coloca no mercado por valor controlado pela Câmara que é muito inferior ao do mercado mais ou menos 200 euros sim 200 conforme os sites conforme os sites e conforme o tamanho mas rendas e que coloca no mercado também por pressão minha com a possibilidade das pessoas concorrerem mesmo que não vivem em Lisboa a renda apoiada em Lisboa é só para quem já vive em Lisboa quem vem de fora nunca consegue ter uma casa da Câmara essas poderiam ser assim foi difícil tivemos que passar um bocadinho para o lado da lei porque a lei não previa isso obrigava-nos a pôr tudo em renda social nós temos mas quem está aqui a precisar de casas neste momento é um extrato da classe média que não tem acesso nem para cima nem para baixo portanto temos que criar isto criámos os reglamentos aprovámos começámos a lançar o programa é muito criticado porquê? porque a Câmara põe se ponhamos 20 casas que tem prontas põe-nas em concurso o concurso é por sorteio isso é justo eu acho que é quando você o que tem para distribuir é muito menos do que a procura que vai ter eu prefiro fazer por sorteio do que estar a analisar as candidaturas todas uma a uma e ver quem é que merece mais ou menos é impossível vocês não conseguem 5 mil candidatos saber se o candidato A merece mais que o candidato B portanto parece na realidade até outubro de 2018 houve 20 mil candidatos 100 mil candidaturas mas ainda bem para 337 frações nós sabemos isso mas porquê que não houve mais? porque não tínhamos mais casas para pôr nessas condições só podemos pôr as casas nessas condições que estão livres as que estão atribuídas a pessoas que têm a renda apoiada não as podemos pôr em renda convencionada portanto só as que se vão libertando e mesmo assim as da renda e as casas devolutas podiam ser reabilitadas mas essas mesmas é o que a gente está a fazer são essas mesmas que a gente está a fazer há muitas casas que estão devolutas que nós temos que manter para a renda social e tem que ser porque ainda há pessoas com muita carência mas aquelas que nós conseguíamos e que tinham mais interesse para entrarem para um programa desses essas o máximo que se podia fazer foi isso acontece que essa desproporção tão grande que está a falar entre as casas que se conseguiram pôr nesse programa e as pessoas concorriam foi uma das coisas que fez plim na cabeça do Fernando Medina para dizer eu tenho que lançar milhares de casas para esta faixa económica e é daí que vem a insistência que o Fernando Medina tem estado a fazer desde que lá está para haver um programa com milhares de casas acessíveis para a cidade de Lisboa pega no programa de renda convencionada e faz disso uma coisa muito maior e com outro alcance que é o programa de renda acessível que o Tribunal de Contas que o Tribunal de Contas neste momento disse que era uma parceria pública ou privada pois isso se calhar é mas não é bocado nenhum porque vamos lá ver o que é que é uma parceria pública ou privada neste caso que na prática é a alienação de um terreno para a construção e que depois uma parte tem que ser não há alienação não há nunca não é uma alienação não há nunca alienação o património é sempre público é municipal a novidade desse programa é concessionado exato é concessionado não é o património é concessionado apenas a obra portanto o privado o que vai fazer é fazer a obra portanto meter dinheiro privado para se fazer a obra mais depressa e depois tem a compensação em género portanto uma parte ficará para pagar o investimento que lá fez agora nós não podemos ter ao mesmo tempo as pessoas a investir numa coisa da Câmara e depois não ser paga quer dizer ou então a Câmara tem que pagar tudo mas a Câmara para pagar tudo tem que ter muito mais dinheiro ou então faz muito menos casas é que isto mas não concorda portanto com o Tribunal de Contas que vai alisar o horário público mas não é por isso que ele está a levantar problemas o Tribunal de Contas não diz que há alisão do horário o Tribunal de Contas o que diz é que a Câmara legalmente não pode fazer parcerias públicas ou privadas e portanto e isso até é verdade porque parece que não pode mas aquilo foi apresentado mas não concorda que é sincero concorda que é por aí por essa via da parceria pública ou privada que se vai resolver é mais interessante você conseguir fazer as casas públicas com investimento público e tudo público e aí controla o processo todo isso é mais interessante mas é preciso ter capacidade para isso e portanto neste momento a Câmara está com uma situação financeira muito mais interessante e está-se a tirar para isso está a lançar um pilar público desse programa de renda acessível e toda a gente acha muito bem isso nenhuma dúvida agora nós não conseguimos fazer homonetes sem ovos e portanto é preciso quando se está a gerir nós nunca fazemos ponderar a coisa só de um lado temos que ponderar os efeitos todos e ver entre o mais e o menos o que é que é equilibrado e sensato de fazer e portanto eu penso que esse programa de renda acessível de Lisboa mesmo neste pilar concessionado é bastante interessante já teve concursos já investidores interessados eles não vão ficar proprietários da propriedade municipal nem vão eles definir os valores da renda é a Câmara que define eles ficarão proprietários apenas da parte que paga o dinheiro que eles vão lá gastar eu penso que isto é uma coisa que é razoável que é sensata e o benefício é muito grande e portanto tenho pena que o Tribunal de Contas ainda não tenha ultrapassado isto espero que o venha a ultrapassar e entretanto sei que a Câmara está a dar toda a força ao pilar exclusivamente público do mesmo programa segundo o Leonor Duarte do Movimento Morar em Lisboa que falou para a reportagem casas para a classe média em bairros sociais fim do estigma ou engodo dos jornalistas João Pedro Pins publicado no Público estou a citar ou estou a citar o Leonor a Câmara na prática está a roubar casas às pessoas mais desfavorecidas é uma política pública de segmentação da cidade ela diz isto em relação ao programa da renda convencionada isto é verdade é verdade que com este programa eram retiradas casas às pessoas mais pobres para dar às pessoas que iam para a renda convencionada todas as coisas têm dois lados para onde a gente as possa olhar se você tem um bairro exclusivamente de renda social e se de repente nesse bairro tem três ou quatro fogos que pode colocar para uma camada da renda convencionada eu acho que isso não é um prejuízo é uma vantagem porque nós gostamos de ter mistura nos bairros nós não podemos ter nos bairros só as pessoas do rendimento mínimo do rendimento social de inserção não é porque as pessoas não têm o direito claro que têm mas o problema é que um bairro não é só a casa que está em causa é o bairro todo uma comunidade vive melhor se tiver alguma mistura se tiver como aqui estamos no bairro alto e tradicionalmente foi um bairro de mistura este bairro um bairro de gente rica e gente pobre e gente remediada e gente intermédia e é isso que nós devemos ter nos bairros se nós não devemos ter bairros que só tem a população mais pobre porque isso é que cria gueto isso é que cria gueto portanto se abrir esses bairros e se colocar lá algumas situações até podem ser filhos do bairro que conseguem chegar a um bocadinho mais a pagar um bocadinho melhor rendas bastante inferiores ao mercado mas de qualquer maneira superiores à renda apoiada eu penso que isso é positivo e penso que não aliás a direita queria que queria uma coisa pior quando mexemos na lei da renda apoiada no parlamento a direita queria que as pessoas quando começassem a ganhar melhor perdessem a casa e nós opusemos aí toda a esquerda PC Bloco PS toda a esquerda dissemos não uma pessoa que ganhou que ganhou um bocadinho mais que ultrapassou aquela fasquia do limiar para pagar uma renda social deve manter a casa mas pagar melhor pagar mais portanto o que ficou na lei de bases de habitação também aí foi o que muda é o valor da renda não é a relação da pessoa com a casa a pessoa pode manter-se na mesma casa mas vai pagar mais porque pode pagar mais e eu acho que isto faz sentido e hoje em dia com a situação que temos da camada intermédia da população de rendimentos intermédios da população ter uma carência tão grande de habitação é conveniente fazer isto e quem mora nos bairros sociais sabe que é conveniente ter alguma mistura de outros tratos não só económicos mas culturais edários etc não termos só uma determinada camada de população toda num bairro que pode ter 3, 4, 5 mil pessoas Eu queria ir para o último tema desta entrevista até porque estamos apertados de tempo depois de sair da câmara a Helena foi para a Assembleia da República eleita como independente pela lista do PS com o objetivo claro criar a lei de bases de habitação algo que não existia no país neste momento existe a lei de base de segurança social desde 84 do sistema educativo desde 86 do ambiente desde 87 saúde desde 90 ordenamento do território e urbanismo desde 98 e património cultural desde 2001 mas só em julho de 2019 foi aprovada a habitação e está à espera de promulgação do Presidente da República pelo menos na altura em que estamos a gravar a entrevista que é no dia 24 de julho porquê que demorou tanto tempo? porque não havia interesse do Partido Socialista em andar com isto para a frente depois o Partido Comunista apresentou um projeto nós apresentámos o nosso em Abril o Partido Comunista apresentou no final do ano Abril de 2018 Abril de 2018 no final do ano já vimos desde 76 com o artigo 65 na Constituição o artigo de habitação em 2005 salvo erro ou 2007 em 2007 a pergunta não era porquê que demorou tanto tempo a ser aprovado mas porquê que demorou tanto tempo até se chegar a este ponto não, em 2007 eu participei no movimento numa plataforma artigo 65 com vários ativistas em vários bairros para fazermos uma petição ao Parlamento para resolver uma série de questões legais entre elas a necessidade de haver uma lei de base de habitação isto foi em 2007 ninguém deu vazão nenhuma todos disseram que nós tínhamos muita razão mas não acondicionado houve uma petição até foi discutida uns minutos não sei bem não fui eu que andei a recolher assinaturas com os outros ativistas também andámos a recolher assinaturas recolhemos as 4.500 assinaturas toda a gente fez uns discursos muito bonitos não acondicionado 2007 interessante eu fui para a Câmara de Lisboa passou-se este tempo todo quando em 2015 o António Costa me pergunta se eu quero ser candidato a deputado eu digo como tu gosto para fazer a lei de bases porque tu está à espera desde 2007 antes de 2007 ninguém tinha nunca falado nisso eu penso que a primeira vez que se falou em lei de bases da habitação em Portugal fui eu precisamente nessa petição com os nossos com os peticionários que pusemos essa hipótese e pusemos essa hipótese no Parlamento e portanto ninguém se chegou à frente e disse vou fazer aí eu sou um bocado louca não é? porque uma pessoa não faz uma lei destas sozinha comecei apoios praticamente nenhuns o PS não quis meter isto no programa de governo na altura comecei a trabalhar por minha conta sempre informando o Partido Socialista que estava a fazer isto tive apoio da Catarina Mendes para o Partido Socialista me ajudar portanto andei a fazer umas sessões pelo país uns inquéritos e umas coisas para fazer a lei apresentámos a lei em abril de 2018 depois o PC só apresentou uns meses mais tarde e depois o Bloco de Esquerda só apresentou uns meses mais tarde resumindo só em janeiro é que aquilo foi agendado o PS não tinha pressa nenhuma em agendar o assunto e porquê? isso gostava eu de saber isso gostava eu de saber nunca me explicaram mas na verdade foram obrigados a agendar e quando agendaram aquilo começou a acelerar fizemos o trabalho todo a minha proposta inicial foi muitíssimo criticada eu depois eu próprio disse ao Partido Socialista é melhor fazermos uma nova versão porque esta já leva tanta pancada que isto vai ficar tudo aos bicos portanto é melhor a gente fazer uma coisa limpinha de novo refiz foi criticada pelo PS? não foi criticada por toda a gente toda a gente mas agarraram num artigo outros agarraram no outro e portanto era malhar vamos então agarrar num artigo pode ser? pode à vontade mas só para dizer fez-se uma segunda versão essa segunda versão felizmente foi possível consensualizá-la com os partidos à esquerda os partidos à direita deram os seus palpites tiveram propostas umas aprovadas outras não a verdade é que a lei está aprovada e agora com os votos contra do PSD e CDS e a favor de todos os outros e a favor de todos os outros e agora vamos ver se ela aguenta a prova da realidade mas para mim o mais importante que é o Presidente da República ou é a regulamentação? a coisa mais importante aqui não é uma lei como eu tenho dito é um caderno de encargos para o futuro e portanto a lei explica uma série de princípios agora temos que verificar toda a legislação que temos na área da habitação que está muito dispersa se cumprir ou não cumprir aqueles princípios que se não cumprir tem que ser alterada e esse é que é o trabalho interessante agora é andarmos a ver se conseguimos dar sentido convergente a uma data de legislação dispersa que sai todos os dias sobre coisas da habitação da construção da urbanização e que não bate certo com a política de habitação Quantos anos vai demorar isso? Nós propomos lá nove meses para fazer esta primeira rodada nove meses faz-se a diferença acho que se dá vida a uma pessoa em nove meses também podemos dar vida a algumas leis nesse tempo E a Helena vai fazer parte disso? Eu não sou parte da Assembleia da República porque aquilo próprio disse que já cheguei vou fazer 72 anos já dei o meu contributo mas como cidadã estarei muito ativa nisto já estou a trabalhar nisto já estou mesmo a fazer o levantamento das leis que eu acho que tem que ser revistas por causa disto Olha, começar pela lei do arrendamento urbano pelo regime o chamado NERAL no regime do arrendamento urbano acho que o melhor é partimos do zero O tal que foi a tal lei Cristas em 2012 e que depois foi mudada em 2016 A lei do arrendamento o regime do arrendamento urbano o regime do arrendamento urbano é uma coisa que vem desde o Código Civil do Ceabra quer dizer, é uma coisa muito antiga vem do século XIX já teve 50 mil voltas já tem Olha, é uma lei cheia de Botox já não se consegue salvar a lei acho que é melhor dizer historicamente ficas aqui e partir de novo e para partir de novo acho que o que devemos fazer é uma lei para o arrendamento habitacional e uma lei para o arrendamento não habitacional uma vez que para o alojamento local já existe uma lei portanto, separar estas três coisas uma coisa é habitação outra coisa é comércio indústria, não sei o quê outra coisa é alojamento local que a mistura e a promiscuidade destas coisas e obrigar, por exemplo o comércio a ter as mesmas regras da habitação dá disparate e por mais Botox que a gente meta na lei não consegue emendar o disparate vamos falar ainda de três dos pontos da lei de bases aí temos dez minutos portanto queria entrar o projeto teve o projeto que teve a sua autoria e foi subscrito pelo UPS lia-se na exposição de motivos inova-se com a introdução do texto inicial peço desculpa por não ter dito inova-se com a introdução do conceito de requisição temporária pelas entidades públicas para fins habitacionais mediante indenização de habitações injustificadamente devolutas ou abandonadas dada a enorme quantidade de habitações nessa condição em Portugal a possibilidade de requisição de bens de propriedade privada está de resto prevista no número 2 do artigo 62 da CRP que é a Constituição da República Portuguesa e encontra-se já contemplado no código de expropriações embora com alcance limitado o que é que aconteceu esta inovação durante o processo caiu toda a gente em cima mesmo pessoas à esquerda dizendo que poderia ser inconstitucional que era muito perigoso e quer dizer o que eu percebi foi que numa lei que tinha 80 e tal artigos estava tudo fixado num artigo só e que eram desperdício depois tenho que contar o resto da história porque estas coisas não acontecem assim de repente eu não inventei a requisição a requisição é inspirada num mecanismo que existe em Inglaterra aliás na Escócia e que se chama houve depois uma lei mesmo aprovada em Inglaterra chamada Housing Act 2004 o Housing Act 2004 era precisamente uma lei que permitia aos burrows burrows equivalente mais ou menos aos nossos municípios um pouco mais pequenos permitia requisitar os fogos devolutos porque tinha uma epidemia de fogos devolutos no país a lei foi na altura muito falada e eu quando peguei no plur da Habitação ainda antes quando peguei no programa Cláudio de Habitação em 2007 convidei o pessoal desse movimento que tinha feito essa lei Empty Dwelling Management Order é DMO convidei-os para virem cá a Portugal conversámos muito acompanhei um bocado o processo e agora mais tarde fui refrescar a informação e cheguei à conclusão que é uma conclusão importante é que esta lei tão importante de 2004 até 2015 ou 2016 só tinha tido algumas dezenas poucas de prédios efetivamente requisitados Isto no Reino Unido? No Reino Unido se havia milhares se fizeram uma lei tão importante e se passado tanto tempo aquilo não deu em nada se calhar não vale a pena estar a investir tanta energia nesta filosofia Se não que havia pessoas contra ou partidos contra? Não só partidos quer dizer havia sociedade civil juristas professores de direito toda a gente a dizer mal Mas o bloco de esquerda o PCP os verdes eram contra a expropriação Primeiro não se pronunciaram sobre isso O PCP nunca defendeu a requisição Na lei do PCP não é essa a solução que está é uma solução mais dura que era posta de iniciativa e nem sequer a indemnização Isto porque neste o bloco de esquerda veio buscar o texto inicial tinha uma indemnização veio buscar tinha que ter porque está na Constituição não posso fazer requisição tem indemnização Aqui que eu cheguei à conclusão há muitas outras formas de intervir esta do conhecimento que eu tinha que é relativo sou só eu o conhecimento que eu tinha que não tinha sido assim tão importante e não tinha sido assim tão útil Vamos então reforçar os outros mecanismos quais são os outros mecanismos a posta administrativa foi reforçada na lei de bases o direito de preferência fala-se muito e sabe-se pouco o direito de preferência das entidades públicas até agora não permite por exemplo a um município comprar um prédio quando há uma venda em pacote e portanto quando se diz porque é que o município não se chegou à frente na venda dos prédios da fidelidade porque não podia porque a fidelidade só lhe vendia tudo ou nada e agora com a nova lei de bases o município e o estado vão poder comprar um a um os prédios quando são vendas em pacote que é o que está a acontecer no mercado imobiliário agora reforçamos também as possibilidades de intervenção através de regras urbanísticas por exemplo dizemos na lei de bases da habitação que as mais valias urbanísticas que é o ganho entre uma coisa que está e aquilo que nós aprovamos que possa vir a estar podem ser afetas à habitação pública portanto temos aqui outros mecanismos de intervenção que se calhar não vão levantar problemas de inconstitucionalidade que já existem já são praticados e que se calhar bem aplicados são mais úteis do que este mecanismo que porventura até podia ser única depois impedir uma a constitucionalidade da lei e portanto aqui lá está nós temos que estar sempre a ponderar as coisas estar sempre a avaliar e estar sempre a perceber que é o caminho para chegar onde pretendemos chegar e acho que o caminho que seguimos acabou por ser um caminho equilibrado No texto original um dos outros artigos que era o artigo 12º uso habitacional lia-se a utilização de um imóvel a fração habitacional como estabelecimento hoteleiro ou como alojamento local temporário cedido a turistas mediante remuneração requer autorização de utilização específica para esses fins a conferir pelos municípios da área Isto foi retirado Isto também caiu porquê? Não, eu vou-lhe explicar é muito fácil isso é de abril do ano passado a lei a primeira foi apresentada abril de 2018 depois disso a Assembleia da República legislou sobre alojamento local e o que a Assembleia da República legislou sobre alojamento local não é isso não é estar a dar licença uma a uma mas sim os municípios têm o poder de regulamentar e dizer que há sítios onde não se pode fazer mais alojamento local e portanto havendo outra seleção na lei não valia a pena estarmos a ter contradição e portanto quando eu pus isso na primeira versão é porque não havia nada e estávamos com a febre do alojamento local entretanto saiu uma nova lei de regulação do alojamento local na minha opinião equilibrada que diz os municípios agora que dá mais poder na sua opinião aos municípios dá dá o poder de regulamentar e deu sobretudo um e eu bati-me muito por isso até a redação é minha nessa parte o resto há muito trabalho de outras pessoas eu não trabalhei muito na lei de alojamento local mas nesse pequeno ponto é minha que é a possibilidade de suspender imediatamente novos registros por deliberação fundamentada aprovada na Assembleia Municipal e isso já foi feito em Lisboa portanto porque enquanto se faz e não se faz lá está enquanto se faz e não se faz o mercado continua a mexer E foi feito tarde? Foi feito logo assim que a lei entrou em vigor Não, se foi feito se a lei veio tarde se esse mecanismo foi tarde Claro, veio tarde mas é coisa lá nós andamos a correr atrás do prejuízo mas andamos a correr atrás do prejuízo como o deputado Pedro Soares do Loco Esquerda costuma dizer andamos a correr atrás do prejuízo há muito tempo nós praticamente esta legislatura toda em matéria de habitação andámos a correr atrás do prejuízo talvez a única coisa que não fosse atrás do prejuízo seja a lei de base de habitação porque é uma coisa nova o resto foi andarmos a reverter e a mexer e a alterar as desgraças todas tínhamos herdado do governo anterior e isso é muito gasta muita energia e nós precisamos de políticas novas Na carta aberta contributo contributo para a lei de base de habitação por uma habitação alternativa adequada assinada por 22 associações de defesa Eu conheço a carta Direito à Habitação Ambiente Religiosas Direito de Imigrantes e Minorias lê-se Vimos solicitar que a lei de base de habitação no seu artigo Proteção e Acompanhamento no Despejo preveja em caso de despejo uma alternativa de habitação adequada em vez de um mero alojamento consulta, acompanhamento ou atendimento que é o que está no texto O texto final desta lei apenas diz que existe em caso de despejo e estou a citar a obrigação de serem consultadas as partes afetadas no sentido de encontrar soluções alternativas ao despejo Mas não como Calma, calma O artigo por acaso eu considero que o artigo 13º da lei de base de habitação sobre despejo é um dos artigos mais interessantes É que na palavra despejo estão incluídas muitas modalidades de despejo Há um despejo determinado por um tribunal que é uma coisa e há o despejo administrativo que é o despejo que as câmaras quando querem fazer obras coercivas ou quando as pessoas não pagam rendas nas casas municipais ou não sei o que podem fazer ou quando há casas ilegais podem fazer O que nós Ocupações ilegais O que nós temos não é só ocupações ilegais construções ilegais as pessoas constroem casas E ainda é esse Também O que nós temos neste artigo 13 é em relação ao despejo judicial há sempre a obrigação de apoiar a pessoa e se ela tiver carência económica tem que ter apoio mas não podemos impedir o tribunal de executar a sua sentença No despejo administrativo o que nós dizemos é que as câmaras não podem despejar as pessoas que não tenham alternativa habitacional sem lhes dar uma solução alternativa de realojamento E porquê que não está sem lhes dar uma alternativa habitacional adequada? Porque nem sempre essa alternativa existe naquele momento mas existe sempre uma possibilidade de apoiar a pessoa Eu fiz muitos muitos despejos em Lisboa porque tive que os fazer por exemplo a de ter casas abaixo no Barre Pato Cruz tinha um amianto e era preciso tirar de lá as pessoas e nem sempre tinha naquele momento a alternativa de habitação necessária para aquela pessoa mas podemos dar-lhe uma alternativa temporária e depois pô-la no sítio certo Por acaso na maior parte das vezes dei uma alternativa definitiva mas muitas vezes não há essa possibilidade e portanto colocar isso que aparentemente daria mais garantias às pessoas faz com que na maior parte dos casos isso não se consiga cumprir porque não existem essas alternativas disponíveis Mas não seria isso cumprir a Constituição e o artigo 65 e garantir que toda a gente tem uma alternativa adequada? Toda a gente tem que ter uma alternativa adequada mas o Estado tem que cumprir o seu papel e portanto não pode cumprir o seu papel passando por cima da Constituição não só por cima da Constituição passando por cima dos direitos das próprias pessoas que já têm habitação portanto eu não posso dizer agora saias de lá tu para eu te pôr este não posso fazer isso portanto temos que encontrar aqui soluções equilibradas eu penso que a solução do artigo 13 aliás vários dos pontos do artigo 13 até foram aprovados de unanimidade para grande espanto meu as soluções são muito equilibradas o que nós lá temos temos a obrigação absoluta do Estado não fazer despejo de iniciativos sem ter alternativas de relojamento isso já neste momento se isso estivesse em vigor neste momento por exemplo o que se passou no bairro 6 de Maio ou o que se sabe passar no bairro no bairro da Quinta da Lange por exemplo só para citar dois mas há muitos outros não poderia ter acontecido todo o programa PER passava por deitar as casas abaixo para o que as pessoas saiam mesmo que a alternativa de habitação não fosse a mais adequada e esse programa PER não passa não passa por este crivo e portanto penso que é um passo em frente não é o ideal mas também não é realista pensarmos que de repente eu agora tiro do bolso foram identificadas 26 mil famílias com carência absoluta são muitas mais e neste momento nós não posso dar a garantia no programa no levantamento para o primeiro direito agora eu acho aquilo que eu aprendi ao longo destes meus 50 anos de luta pelas questões da habitação aquilo que eu aprendi é cada caso é um caso nós temos que estudar cada caso e é muitas vezes possível encaminhar seleções se cada caso for um caso se nós entendermos que a seleção é só uma e é sempre a mesma nós vamos bater com a cabeça na parede encaminhando estudando com a própria pessoa com a própria família com a associação de moradores acabam por se encontrar seleções há pessoas que querem ficar com a família há pessoas que querem sair dali há pessoas que querem ficar no bairro há pessoas que querem sair do bairro há pessoas que têm uma casa mas precisam de legalizar há N situações e portanto o que é preciso é que as pessoas tenham apoio e que não fiquem em nenhuma circunstância na rua se tiverem carência habitacional essa é a questão que é preciso garantir ninguém vai para a rua agora ficam com o processo de acompanhamento até encontrar a alternativa adequada e isso está lá até encontrar até encontrar e portanto não ficam como é feito agora dá-se um apoio de circunstância e duas, três semanas depois acaba o apoio e acabou-se agora governa-te isso é que não isso não é nada portanto pode ser três semanas pode ser três meses pode ser seis meses ou o tempo for preciso até que se encontre a solução e isso é que eu acho que é o dever do Estado porque senão não é realista percebe-se senão nós não podemos não há nenhum passo de mágica não há nenhuma lei que sozinha consiga fazer casas a partir de um artigo da lei portanto temos que encontrar as soluções no terreno com as pessoas e as pessoas sabem e as pessoas sabem o que é que podem fazer até onde é que podem ir e têm muito boas ideias é preciso de serem ouvidas Esta foi mais uma entrevista do Epenas Fumaça um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Muito obrigado Helena Roseta Deputada da Assembleia da República e Presidente da Assembleia Municipal Esta entrevista foi preparada por mim Ricardo Esteves Ribeiro pela Maria Almeida e pelo Pedro Miguel Santos o Bernardo Afonso fez edição de som a Joana Batista fez edição de vídeo fazem da parte a equipa Fumaça Ana Freitas Frederico Raposo Margarida David Cardoso Moutafes Sofia Rocha e Tomás Pinho A música é dos Lotus Fever ouve mais episódios em fumaca.pt no Youtube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts queremos ser o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve vê e lê se queres fazer parte dele vai a fumaca.pt barra contribuir até já é apenas Fumaça é apenas Fumaça